Olá, boa noite. Boa noite. Frades menores da Terra Santa visitam o Santuário Nacional de Aparecida. No mês das vocações. O papel dos leigos na vida da igreja. Nova temporada da série americana The Chosen chega aos cinemas do Brasil. Será o fim do dinheiro em espécie? No Congresso, ao menos quatro projetos de lei querem acabar com a circulação das cédulas no país. Deputados e senadores protestam contra a resolução favorável ao aborto e às drogas. Aprovado no Senado, o novo salário mínimo. Taxa de isenção do imposto de renda foi ampliada. Encontro da misericórdia começa na Canção Nova. As notícias desta sexta-feira você confere agora no Canção Nova Notícias. Olha, desde o início de seu ministério, o Papa Francisco destaca o protagonismo que os leigos devem ter em uma igreja sinodal e missionária. Este quarto domingo do mês das vocações é dedicado a eles. Eu amo fazer. E se a gente não fizer com amor, fica bem feito. Santa Teresinha nos ensina que a santidade não consiste em grandes obras, mas em pequenas coisas feitas com amor. Ensinamento que conduz a missão de Vilma na igreja desde sua infância. Meu pai era vicentino, então eu também ajudava quando pequena, gostava muito. Em 2010 foi instituída como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. Passou a cuidar das alfaias e das toalhas do altar de sua paróquia. Nós vamos envelhecendo e já não vamos dando conta de algumas atividades. E foi o que aconteceu com as que estavam no cuidado da igreja, no manejo com as alfaias. Eu vi a necessidade e como eu tenho muito gosto de fazer, eu fui aos poucos já pegando e ajudando. São José Maria Escrivá diz que a perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Com muita dedicação e paciência, Vilma aprendeu a cumprir o ofício. Foi um desafio que eu fui aprendendo dia a dia. Descobrindo como fazer, como tirar uma mancha do vinho. Eu fui descobrindo aos poucos como deixar branquinha, bonitinha, né, pra Deus. Lavar e passar, tudo feito com muito esmero. No ato de servir, encontra um novo sentido para o dom da vida. O seu motivo de estar viva é muito bom, seja em qualquer segmento. Mas quando é servir a Deus, eu acho que isso é de agradecer todos os dias. Significa o meu sopro de vida. Pra isso, eu estou aqui. Nesta sexta-feira, os franciscanos que divulgam e preservam os lugares sagrados da Terra Santa visitaram o Santuário Nacional de Aparecida. A visita ao Santuário Nacional de Aparecida fez parte de uma das últimas ações da programação do Congresso no qual os comissários da Terra Santa, na América Latina, participaram em São Paulo. Milhões de devotos passam anualmente por aqui. Mas nesta sexta-feira, um grupo especial foi acolhido aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Comissários da Terra Santa, que guardam e divulgam os locais santos por onde Jesus passou, estiveram aqui na Basílica. A visita foi encerrada com a celebração da Santa Missa. Que coisa melhor encerrar dessa maneira, visitando a nossa mãe, Virgem Maria de Aparecida. A experiência para nós é maravilhosa. Podemos encontrar com a nossa mãe, neste lugar tão importante para todos os brasileiros e para toda a América. Entre os devotos, frades franciscanos vindos de toda a América Latina, estavam atentos com seus celulares para registrar cada detalhe do santuário. Pelos corredores, o grupo seguia atento e orante como peregrinos. Quando a gente está aqui na casa da mãe, a gente percebe claramente a Nossa Senhora se colocando a serviço. A serviço da humanidade para levar a pessoa humana até pertinho do seu filho Jesus. Não podemos fazer um congresso. Não podemos nos reunir sem agradecer a Virgem Maria por todas as graças que ela sempre nos dá. No percurso, os religiosos estiveram na Sala das Velas, local em que milhares de fiéis fazem as suas orações e súplicas à mãe aparecida. É ela que acolhe o verbo, a profunda comunicação do pai. E o seu filho, o comunicador por excelência, nos envia para os quatro cantos do mundo para comunicar e anunciar a palavra. Olha, essa riqueza da nossa igreja que a Canção Nova leva até você é graças à colaboração de sócios e benfeitores. Por meio de vocês, estamos presentes nos principais lugares da fé católica, como Terra Santa e Roma. A campanha de agosto está com 75% e nós continuamos contando com a sua ajuda. Se puder, faça sua doação pelo Pix com a chave. Pix.doação.com Obrigada a você que assume a missão de evangelizar com a gente. Agora a nossa conexão é com Brasília, porque deputados e senadores realizaram um ato contra algumas ações do Ministério da Saúde. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem as informações direto da Capital Federal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite também para você, Reinaldo, para você, Elane, todos que agora nos acompanham de tantos lugares. Pois é, os parlamentares protestam contra a Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, aprovada em julho, que fixou como meta a legalização do aborto, das drogas e a liberação de terapias hormonais para adolescentes a partir de 14 anos que se dizem transgêneros. Durante um evento promovido conjuntamente pela Frente Parlamentar Evangélica e Católica, deputados se reuniram e fizeram a leitura de uma carta assinada pelo presidente Lula, dirigida aos fiéis cristãos durante as eleições de 2022. Na carta, o presidente Lula reiterou sua posição contrária ao aborto e ao uso de drogas, ao mesmo tempo em que assegurou que o Estado não iria intervir nas questões educacionais familiares. De acordo com os parlamentares, a Resolução 715, assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, mostra que Lula não falava a verdade e classificaram a conduta do atual presidente como um estelionato eleitoral. Convocamos todos os deputados católicos a dizerem não ao aborto, às drogas, à sexualização das nossas crianças. O senador Magno Malta acrescentou que, caso as propostas contidas na resolução adotada prossigam sob a aprovação do governo, a bancada evangélica responderá de acordo com as diretrizes internas do Congresso, empregando táticas de obstrução nas votações e nas atividades das comissões. A economia sustentável e a reciclagem de resíduos sólidos são agendas fundamentais para a preservação do meio ambiente. O Brasil conta com quase um milhão de catadores, mas o trabalho ainda é realizado em situações de precariedade e exclusão social. Em busca de soluções para o setor, Brasília recebeu o primeiro encontro nacional Eu Sou Catador. Dona Maria e Larissa acordam cedo para visitar as casas de Santa Maria, no Distrito Federal. A ideia é conscientizar a população da necessidade de separar o material reciclável. As pessoas jogam tudo no chão. Se as pessoas não fizessem isso, já estava dando uma ajuda bem melhor, porque hoje em dia você passa nas ruas e vê muito material reciclável jogado. O material que você separa na sua casa vem para locais como este. Aqui, trabalhadores fazem uma nova triagem. Plástico, papelão, vidro ganham novos destinos e se transformam em muitos outros produtos. 80% está separando, 80% espera o nosso caminhão passar para entregar para a gente e a coleta ficou melhor. O volume de reciclagem que chega na cooperativa é a base de cálculo para o rendimento dos trabalhadores. Eles separam e os materiais vêm aqui para a nossa cooperativa, mais renda é para todos nós catadores. Nossa fonte de renda aumenta. A realidade de Santa Maria não é a mesma do restante do país. De acordo com dados do movimento nacional Eu Sou Catador, 60% dos profissionais brasileiros ainda trabalham em lixões. Outros 35% vivem de forma desumana. Não adianta você entender o valor que o resíduo tem se você não valorizar o protagonista da reciclagem no Brasil, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis. No primeiro encontro nacional Eu Sou Catador, representantes de associações, cooperativas e lixões debateram a necessidade de dar visibilidade à categoria e cobrar o cumprimento do marco legal do saneamento e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se tivéssemos colocado, desde a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o crescimento da reciclagem de 1% ao ano, hoje, ao invés de a gente reciclar 3% do nosso resíduo, a gente estaria reciclando, depois de 13 anos da lei, cerca de 16% a 17% do resíduo. A medida provisória que eleva o salário mínimo para R$ 1.320 neste ano e estabelece uma nova política de valorização anual foi aprovada pelos senadores nesta quinta-feira. Por isso, nós vamos chamar a Aline Campelo, em Brasília, que traz as informações. Boa noite, Aline. Boa noite a todos vocês que nos acompanham também aqui no Tensão Nova Notícias. A MP também corrige a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física. O texto será sancionado pelo presidente Lula. Ao meu lado está o economista e professor César Bergo para falar um pouco mais sobre o assunto. Professor, então, qual seria o padrão, o parâmetro de valorização para esse novo salário mínimo vigente desde 1º de maio? Olha, é o ganho real, que vai ser representado pela variação do PIB. Então, além do INPC, que já reajusta os salários no Brasil, então você vai ter INPC e mais o ganho real do PIB. Ou seja, em 2024, o salário mínimo vai ser reajustado acima da inflação. Professor, agora com relação à faixa salarial com essa nova isenção do Imposto de Renda, de até 2 mil para quem ganha até 2.640, o que muda? Muda que as pessoas anteriormente retinham o Imposto de Renda na fonte e quando chegava no dia de fazer o ajuste anual, também tinham que pagar impostos. Então, quem ganha até 2 salários mínimos agora vai estar isento de pagar imposto. Isso representa uma evasão, ou seja, uma desoneração de R$ 9 bilhões, que o governo busca em outras receitas, junto ao Congresso, para cobrir isso. Mas é importante, aqui vai ter ganho real e também o Imposto de Renda pagando menos. Muito obrigada, professor, pelas informações. Voltamos com vocês aí nos estúdios em Cachoeira Paulista. Muito obrigado, boa noite para você, bom fim de semana, viu, Aline? Olha, há pouco mais de um mês, o INSS alterou algumas regras para a concessão do auxílio doença. Por isso, nós vamos chamar Sidney Fernandes, em São Paulo, para saber as principais mudanças. Boa noite, Sidney. A ideia é agilizar o atendimento do segurado e reduzir a fila de espera. Boa noite, Aline, Reinaldo e a você que nos assiste. Entre as principais alterações está a concessão do benefício auxílio doença, baseada em laudo médico e todo o processo pode ser feito pela internet. Walter recebeu o benefício do auxílio doença por 3 meses. Após sofrer um acidente, ter sequelas em seu braço, mas teve problemas com a sua prótese e solicitou novamente o benefício. Um ano e meio depois, ele ainda espera a resposta do INSS. E eu estou sem receber. E realmente eu perdi o movimento do braço, né? Falar em pegar ônibus e em andar há muito tempo, eu não consigo. Para facilitar os pedidos de auxílio doença, o INSS simplificou as regras. Agora, os trabalhadores podem solicitar o benefício por incapacidade temporária enviando os documentos para o aplicativo ou site Meu INSS. Para solicitar o auxílio doença, o contribuinte deve entrar no site ou aplicativo do INSS e enviar os documentos necessários, como o número do CPF e um atestado com as especificações exigidas. O nome da pessoa, a data, o período de afastamento, a data do início da incapacidade, porque a gente não pode confundir que é muito comum, incapacidade com doença. E também o nome e identificação do médico. Aí, essa perícia é feita por esse perito médico federal e depois tem retorno através do site ou aplicativo Meu INSS. Salvo nos casos em que a perícia médica presencial já esteja agendada e não possa ser encaminhada para a modalidade de envio de documentação online, não é necessário comparecer ao INSS para fazer esse pedido. Se aprovado, o afastamento pode ser concedido por até 180 dias. Como a fila é grande, não há um prazo exato para o INSS dar a resposta sobre o pedido. O correto dentro da lei seria que eles decidissem em 30 dias. A gente via que estavam sendo marcadas perícias para 2024. Então, estava devorando muito até para a perícia. Então, a gente espera que com isso seja mais rápido, porque é possível agilizar o acompanhamento através do meio eletrônico. A análise também é uma coisa muito mais rápida. Então, a gente espera que diminua esse tempo. Com o uso frequente de cartão de crédito, PIX e vários outros modos de pagamento, você já se perguntou se o dinheiro em espécie pode acabar no Brasil? Vamos voltar então à Brasília com o Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes deste assunto. Ronaldo, a circulação de cédulas pode acabar? É possível. E há projetos de lei em andamento para isto. No Congresso Nacional, ao menos quatro projetos de lei querem acabar com a circulação das cédulas no país. No último ano, a impressão custou mais de 489 milhões de reais aos cofres públicos. Nas bolsas e carteiras, elas estão escassas. Cédula, não, não. Não? Não, não. Há quanto tempo você não pega? Ah, já tem bastante tempo. Ultimamente, o PIX, que é bem mais prático, mas dinheiro mesmo, já tem bastante tempo mesmo, que eu pego definitivo, nem no banco a gente não vai. Não tenho. Há quanto tempo você não mexe com a cédula? Ah, tem muito tempo já. Falar a verdade, eu só uso o PIX ou o cartão. Ao menos quatro projetos de lei em andamento na Câmara dos Deputados propõem o fim da circulação de dinheiro em espécie no Brasil. As propostas sugerem o uso exclusivo dos meios eletrônicos para transações financeiras. De acordo com o Banco Central, desde 2020, a impressão de cédulas diminuiu 38%. No último ano, a quantidade disponibilizada para os brasileiros foi o equivalente ao registrado em 2016. Os métodos digitais de pagamento influenciaram neste fato. No ano passado, 1 bilhão e 181 cédulas foram emitidas. Desde a criação do PIX há três anos, o custo anual para a impressão das cédulas diminuiu em cerca de 134 milhões de reais. Para o economista e ex-presidente do Banco Central, leis que propõem a extinção do papel moeda são inapropriadas. Não vejo nenhuma razão para isso. Papel moeda é um instrumento de pagamento que está em extinção no Brasil e no mundo. E se a preocupação é coibir fraude ou corrupção, não é por aí. Para este parlamentar, os projetos de lei desconsideram a realidade do país. Brasil é um país continental, então nós temos homens ribeirinhos, pessoas que vivam no interior, em lugares de difícil acesso. Eu acho que nós que estamos nas cidades, na capital, temos a maior facilidade nessas transações comerciais via eletrônica, via PIX. Nós ficamos por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Reinaldo, Elaine. Muito obrigado, Ronaldo. Bom fim de semana. Até segunda. Olha, o fim de semana chegou com mudança no tempo. Vamos saber com a Yara Nair se vai chover e fazer frio mesmo. Boa noite, Yara. Boa noite a todos aqui no estúdio e a você que está ligadinho na nossa programação. Olha só, Elaine, teremos mais chuva pelo país por causa do deslocamento da frente fria do sul para o sudeste. Isso vai levar chuva forte ao litoral e à região central de São Paulo ao Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Além de áreas do centro-oeste, como no norte do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. As temperaturas estarão mais baixas no sul e sudeste, máximas que não passam dos 17 graus nas capitais do sul e que atinge os 17 graus na capital paulista e 23 no Rio de Janeiro. Mesmo com o tempo instável e a queda nas temperaturas, no centro-oeste o calor prevalece. Em Cuiabá, por exemplo, a máxima segue alta de 35 graus, Goiânia 33. Dia quente também no norte e nordeste com termômetros que chegam aos 37 graus em Manaus e também em Palmas e 28 em Salvador. Para finalizar, vamos falar de Cachoeira Paulista porque há chance de chuva para o fim de semana e início da última semana de agosto. É bom que você venha agasalhada e com guarda-chuva participar do Encontro da Divina Misericórdia, pois teremos um sábado com máxima de 20 graus e domingo 18 graus. Mais fresco que os últimos dias. Bom, desejo a todos um abençoado final de semana. Eu encerro por aqui. Elaine, Reinaldo. Muito obrigado, Yara. Bom fim de semana e a gente precisa de um pouco de chuva, né? Está muito seco por aqui. Olha, agora a história de uma comunidade do interior de São Paulo, cansados de ver o aparecimento de escorpiões nas casas, moradores de um bairro em Jacareí, decidiram comprar um galo para conter a onda destes bichos peçonhetos. Com o intuito de proteger o filho, Dinaiudo buscou um método diferente para combater escorpiões. Tinha um filho pequeno, acabei, encontrei o escorpião aqui, era mais mato, né? Eu acabei trazendo as galinhas para esse motivo. A ideia caiu no gosto dos vizinhos. Acreditam que esta é a solução para afastar até mesmo os animais que alimentam os escorpiões. O que tem bastante é barata, que é alimento de escorpião, né? E aranhas, aranhas bastante daquela tipo armadeira. E no intuito de combater esses tipos de bichos, nós tivemos a ideia de comprar e até mesmo criar dentro do quintal de casa. E de vez em quando a gente solta aqui no final da rua. No ano passado, o estado de São Paulo registrou aumento de 22% nos acidentes envolvendo escorpiões. Foram 42.100 casos contra 34.500 registrados em 2021. Galos e galinhas são predadores naturais do escorpião. Mas para evitar a presença desse animal peçonhento, medidas preventivas, como evitar acumular entulhos e materiais de construção, também são essenciais. Outros hábitos, como vedar a soleira das portas, fechar a tampa dos ralos, manter o ambiente limpo e organizado ou examinar roupas e calçados antes de usar, podem evitar os animais. Nos meses de agosto e setembro, os escorpiões se reproduzem. Neste período, a vigilância epidemiológica recebe um número maior de notificações. Toda a equipe de vigilância está capacitada para orientar a população em como prevenir. Por fim, Francine e os moradores de Vila Branca, em Jacareí, uniram o útil ao agradável. Porque, querendo ou não, é um animal, né? A gente cria, cuida com carinho. Além disso, a segurança também. Ali nós vamos retomar contato com o Sidney Fernandes em São Paulo e tem novidades sobre a série The Chosen. Sidney. Exatamente! A maior série de TV sobre a vida de Jesus chega aos cinemas do Brasil. A terceira temporada de The Chosen estreia no dia 31 de agosto. O público poderá assistir a dois episódios. Como os cinco pães e os dois peixes do Evangelho, The Chosen se iniciou como um pequeno projeto de financiamento coletivo em 2019. Hoje, é um dos programas mais assistidos no mundo, com mais de 10 milhões de seguidores na mídia social. O sucesso está na identificação do público com os personagens. Assim como a gente consegue ler na Bíblia o jeito que Jesus era, a gente consegue sentir nessa série também. A série mostra a vida de Jesus sob a perspectiva de quem teve um encontro com ele. O roteiro foge do óbvio. As cenas trazem intimidade, detalhes e sensibilidade. Isso explica por que The Chosen já teve cerca de 600 milhões de visualizações, assistido em mais de 190 países. A série está na terceira das sete temporadas previstas. Muitas pessoas que já viram a terceira temporada me disseram que essa foi a mais assertiva, porque fez com que se identificassem com aqueles que estavam sofrendo e que conheceram o descanso que Jesus pôde lhes dar. Esta é a primeira vez que The Chosen é exibida nos cinemas do Brasil. A partir do dia 31 de agosto, pessoas de várias cidades do país poderão ver dois episódios da terceira temporada dublados em português. A série está disponível no próprio aplicativo e em diversas plataformas. Se assistir a The Chosen pelo celular ou pela televisão já impressiona, imagine aqui, nessa tela. As temporadas foram exibidas por muitos meses com legendas e soubemos que muitos brasileiros gostariam de acompanhar, mas tinham dúvida por conta do nosso idioma. Então decidimos que esta seria a temporada a ser exibida numa tela grande, para ter um momento de viver isso juntos e chorar juntos. Isso para a Igreja Católica no Brasil é um momento marcante, histórico, reunir tantas personalidades do nosso meio, nos ajudando nesse momento importante de evangelizar pelo cinema. O português é um dos 50 idiomas em que The Chosen será traduzida até o fim deste ano, projeto que contou com o envolvimento de vários artistas. E para a gente é uma honra fazer parte de uma obra dessa e da forma como está sendo construída. The Chosen ficará no cinema somente por algumas semanas. A quarta temporada já está quase finalizada e ela vai chegar no Brasil no primeiro trimestre de 2024. Se essa for incrível, imagina a próxima, né? O que você quer de mim? Segue-me. E neste domingo, São Paulo recebe a primeira Conferência Jovem Canção Nova. O objetivo é levar a juventude a uma experiência com Deus de forma dinâmica. Depois do sucesso das duas edições do Congresso Jovem, a Comunidade Canção Nova de São Paulo organiza a primeira Conferência Jovem, que será realizada no Auditório Paulo Apóstolo, na Vila Mariana. Assim como foi com a Jornada Mundial da Juventude, a conferência também terá um tema mariano. Magnífica! Maria entoa uma canção. Será um dia de oração, músicas, animação, artes e missa, presidida pelo Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Rogério Augusto. Também estarão presentes Padre Gilberto Duarte, Padre Edmilson Lopes, Tiago Marcon, Léo Coronel e Comunidade Canção Nova. O Auditório Paulo Apóstolo fica na rua Dona Inácia Uchoa, 62, na Vila Mariana. E ainda dá tempo de fazer sua inscrição pelo site appticket.com.br barra conferência traço jovem traço canção nova. Na Casa de Evangelização, que fica na Catedral Maronita, na rua Tamandaré, 355, Bairro Liberdade, ou pelo telefone 11-3382-9800. Nós ficamos por aqui, voltaremos na segunda-feira com mais informações direto da capital paulista. Boa noite a todos, bom fim de semana e é com vocês em Cachoeira, paulista. Boa noite para você também, bom fim de semana. E nesse fim de semana, a Canção Nova realiza o Encontro da Divina Misericórdia. O último apelo de salvação é o tema do evento, que contará com a participação de Dom Tiago Stanislau, dos padres Evandro Lima e João Sopique, e missionários da comunidade. Maria Auxiliadora descobriu que estava com câncer e viu na fé o caminho para aliviar suas dores. Tive uma infecção hospitalar, uma sepsia. Eu rezo o texto da misericórdia. Assim como Maria Auxiliadora, muitos devotos que se apoiam na devoção deixada por Santa Faustina vieram para o Encontro da Divina Misericórdia. Para viver realmente um aprofundamento na biografia de Santa Faustina, na história de Santa Faustina, ela que recebeu a revelação de Jesus Misericordioso e é para nós esse anúncio para os últimos tempos. Com o tema Último Apelo de Salvação, o objetivo do encontro é aprofundar o conhecimento dos devotos e apóstolos da Divina Misericórdia, bem como propagar essa devoção. Dom Robert veio da Polônia. Segundo ele, as almas deveriam se apoiar mais no misericordioso coração de Jesus. No diário número 300, Santa Faustina recebe essa mensagem de Jesus, que ele fala mais ou menos isso, que o que leva ao sofrimento de Jesus maior é aquilo que as almas, sabendo sobre a misericórdia de Deus, não querem aproveitar isso, não querem abrir seu coração. Já no início do evento, muitos fiéis puderam fazer suas preces. Vente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uma coisa maravilhosa que eu estou sentindo dentro de mim, eu estou sentindo como se eu estivesse dentro da Divina Misericórdia. No diário de Santa Faustina, o artigo 1578 afirma que quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. E com essa ilimitada confiança, Maria Auxiliadora buscou consolo no coração de Jesus. A minha filha, ela um dia desesperada foi e pediu que Deus desse uma palavra para ela. Aí, ele deu uma palavra para ela, o Salmo 117, que fala da misericórdia de Deus. E foi pela misericórdia de Deus que eu fui salva. Hoje estou aqui, para agradecer. E você, já segue nossas redes sociais? O Lar também tem informação da nossa igreja do Brasil e do mundo. Nosso Instagram é arroba cnnotícias. Segue a gente lá. Assista daqui a pouco às 8 horas, a Santa Missa, então, que abre o Encontro da Divina Misericórdia. Olha, boa noite e bom fim de semana para você e sua família. Aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Boa noite. Passo para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto